Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um programa aí no nosso canal Pesca Plus Você ainda que não é inscrito, se inscreva, tá certo? E deixe seu like aí pra gente conseguir trazer bastante conteúdo aí legal aí pra vocês, tá certo? Gente, hoje é uma dica que muita gente tem dúvida, né? É... eu apanho muitas vezes, né? Na hora lá da gente fazer essa emenda, né? É... que seria a emenda do líder, né? Que a gente utiliza aí, né? Como emendar o líder, né? É... aí o que que acontece? Eu aprendi um jeito mais fácil de você fazer esse nó com uma ferramenta básica aí, ó Adivinha o que que é? Caneta azul! Caneta azul! Azul, caneta! Caneta azul! Tá certo? Se você quer saber como é essa dica, fique aí, deixe seu like, tá certo? E vamos rodar a vinheta! Roda a vinheta! Bom, galera, vamos lá? Eu acho que todo mundo aí em casa tem, né? É uma caneta, né? Dessa marca aqui, que todo mundo conhece, né? Vamos tirar aqui, ó... vamos usar a tampinha agora, tá? Vamos usar a tampinha! Eu vou... pegar uma caneta mais próxima, pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Porque a linha aqui é muito fina, ó... Nessa mesa branca aqui, ela praticamente some aí na caneta, tá? Então, vamos lá? Eu vou aproximar aqui pra vocês verem! Bom, pessoal, vamos lá? Então, aqui eu vou pegar aqui a linha, né? Essa aqui, ó... Uma multifilamento, né? Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Eu vou tirar aqui a caneta, porque eu vou usar, por enquanto, só a pontinha. Bom, vou pegar aqui e vou passar... A linha... Do líder aqui dentro. Passei aqui, tá? Aqui, agora eu vou voltar ela por dentro de novo. Aí, vou vê-la por dentro. Certo? Ele vai ficar nessa voltinha aqui. Agora eu vou pegar a caneta e vou travar ela aqui pra ela não sair. Tá? Pra mim poder mexer aqui. Só vai ficar desse jeito aqui. Aí eu vou pegar a linha que vem da carretilha, né? Ó, a gente vai passar por aqui, ó... Né? Por dentro. Tá? Aí, beleza. Aí a linha do líder a gente esquece. E vamos dar as voltas aqui na tampa da caneta. Um... Pode puxar bastante, porque tem que dar bastante voltas. Dez, quinze voltas, tá? Aqui eu vou dar menos por causa do vídeo, tá? Ó, lá. Uma... Uma... Beleza. Deu a quantidade que você quer, tá? A linha, ela entrou por aqui, ela vai voltar pelo mesmo lugar. Aí você pega aqui, ó... Volta a pontinha dela pelo mesmo lugar. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aqui, ó... Eu vou passar ela por aqui, ó... Vou pegar ela por aqui, ó... Certo? Aí você vem... Puxando... Olha lá, ela vai sair da... Ela vai sair da caneta, ó... Tá vendo? Ó... Você vem ajustando o nó. Aqui, ó... Você vem ajustando devagarinho. É bom lubrificar, tá? Pode lubrificar ela aí. Ó... Aí aqui você pode tirar. Tira a tampinha. Tá? Aqui... Fazendo encostar certinho aqui. Aí o nó encostou. Ó... Firmou. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem aí. Aí esse excesso aqui a gente corta, né? Dos dois lados. E queima, tá? Com isqueiro, com maçaria. Que você tiver aí. Queima a pontinha pra ter mais uma segurança aí. Beleza? Aí, ó... Aí vai ficar assim, ó... Nozinho feito. Com a ajuda da caneta, né? Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, né? Deixe seu like. Vai lá na... Na página aí da... Do Facebook, né? Que tamo no Instagram também, né? Curte a nossa página Pesca Plus. Tá certo? Que vai ter bastante vídeo legal aí. Pra vocês curtir. E compartilhe. Compartilhe bastante esse vídeo. Tá certo, galera? Um forte abraço a todos vocês pescadores. E bora pescar! Tchau, tchau! Valeu! Tchau, tchau!